A equipe da TV Liberdade retorna até a Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Pesca, né? Na verdade, relatando hoje um assunto que é muito interessante, é justamente de se colocar a questão da piscicultura em atividade, né? E até mesmo fornecendo peixe para os açudes da nossa região, Ricardo. Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia a todos os ouvintes da TV Liberdade. É um assunto muito pertinente, né? Já que somos secretários de Agricultura, Recursos Hídricos e Pesca e hoje falar um pouquinho sobre a pesca e, principalmente, o que é que o secretário está fazendo para poder melhorar a vida dos pescadores, dos agricultores, que tanto precisa dessa secretaria e desde quando nós assumimos, nós temos tentado trazer o melhor para eles. Ricardo, podemos dizer que um projeto como esse, claro, notadamente, vem através do governo do Estado? Através do governo do Estado. É um projeto do governo do Estado. Tivemos despachando aí na SDA em duas ou três oportunidades, já de semana passada para cá. Inclusive, agora, na última segunda-feira, nós estivemos lá com o secretário da Pesca, o doutor Tiago Pontes, e nós protocolamos esse projeto que é pedindo peixamento para os açudes aqui do nosso município, né? O açude Pacajus, o açude da Dona Dica, o açude Luiz Carlos e o açude do Cumaru. E nós protocolamos lá 70 mil alevinos para a gente distribuir nesses açudes e outros açudes mais que possam. A prioridade é os açudes públicos. Mas se tiver alguma propriedade particular também que queira, a gente pode também tentar intermediar perante ao governo do Estado esse projeto também para essas pessoas que tanto necessitam. E, Ricardo, quando se refere a alevinos, né? Podemos dizer que é só o cará ou vem outra espécie de peixe? Não, vem outras espécies também. O atilápia, o cará, o conhecido cará aqui, é o piloto, né? Mas também tem outras espécies também. Podemos dizer também que os açudes aqui são compatíveis, né? Para receber esses alevinos. Com certeza, são compatíveis. Inclusive, o que o doutor Tiago me pediu foi, principalmente, que fosse açudes públicos, né? Nós temos aí algumas outras... Eu até passei para eles a... Nós temos a Lagoa da Cavalaria, nós temos a Lagoa do Eduardo, nós temos o... E outras lagoas que tem aqui no nosso município. Ele pediu para, de início, a gente fazer o protocolo a nível desses açudes que são do município, para depois a gente ver a questão de outros. Inclusive, também, Chico, eu conversei com ele também sobre o açude das queimadas, né? Hoje nós temos uma situação que as queimadas, hoje, ela está entre Pacajus e Horizonte. Uma boa parte do território lá do açude das queimadas é de Pacajus, mas ele pediu para a gente fazer esse projeto lá do açude das queimadas em outro momento. É bom que se diga, né? Que é o fortalecimento da piscicultura, acima de tudo, porque, na verdade, você fortalece colocando esses alevinos, né? Tende a aumentar, tende a fortalecer, né? Na verdade? Com certeza, e é alimentos, né? Nós sabemos que muito pai de família, muitos pescadores, ele sobrevive da pesca. Imagina você ir pescar, você traz o peixe para você comer com a sua família e você pode vender uma parte para poder comprar outras coisas que realmente o cidadão precisa, né? Então, assim, é um projeto muito importante, muito feliz em poder estar, podendo contribuir. Espero que, acho que, pelo que o doutor Tiago me falou, logo, logo a gente já vai poder trazer esses alevinos, talvez ainda até o final do mês, para a gente já estar distribuindo e vamos aproveitar. Já lhe convido para fazer uma filmagem no dia, uma reportagem para a gente. Com certeza, a gente vai, cada dia mais, tentar trazer os nossos agricultores, os nossos produtores e os nossos pescadores para próximo da nossa secretaria. Os alevinos viram em quantidade, mas são pequenos, né? Ainda, inclusive, até tem que ter uma atenção para com a pesca produtória. Com certeza, né? Nós sabemos que alevinos são muito pequenos, precisa-se aí, praticamente, para consumo de três a quatro meses, né? Para ele já começar a ter aquele tamanho ali de, digamos assim, um peso de trezentas a quinhentas gramas, né? Para, aí é assim, é onde a gente pede a compreensão das pessoas quando vão pescar, se pegar um peixinho desse pequeno que solte, né? Verdade. E pegar só aqueles que tem tamanho de consumo normal, para que possa popularizar cada vez mais o nosso açude, e toda a vida que um pescador, um agricultor, um cidadão comum for pescar, possa realmente trazer o peixe para a sua panela. Eu estou vendo aqui, na verdade, meu amigo Manão, o técnico ali, na verdade, isso aqui é uma horta, é uma horta piloto, né? É, aqui é uma horta piloto, né? Nós temos esse, já tinha, já na Secretaria de Agricultura, esse projeto, e nós resgatamos esse projeto, e aqui é um projeto piloto, aqui nós temos aí o plantio aqui de algumas hortaliças, né? E daqui a gente vai expandir para os colégios, para as creches, né? Nós temos, inclusive, já dois colégios, que é o Colégio do Pascoal, e o Colégio do Pagéu, que são os dois colégios que a gente já vai, depois daqui vamos levar para lá. Em seguida, a nossa intenção é de expandir para todos os colégios do nosso município. Seria muito bom, porque uma horta como essa, ela sem aquela questão do agrotóxico, né? Com certeza, né? Nós, cada dia que passa, nós estamos consumindo mais alimentos inadequados, né? E aí a gente, começando por uma horta dessa aqui, totalmente orgânica, e aí a gente sabemos o que nós estamos consumindo, e é consumir alimentos com qualidade para que nós possamos ter mais saúde. Ricardo, eu acho que é importante se alientar, acima de tudo, não só o trabalho através da piscicultura, da horta, enfim, vários outros projetos também estão sendo desenvolvidos aqui por essa secretaria, né? Com certeza, Chico Neto. Nós estamos tendo o cuidado de resgatar alguns projetos, né? Nós tivemos também, semana passada, lá na SDA, onde nós tivemos com o nosso secretário de Assis Diniz, tivemos também na CODES, com a nossa amiga Mônica, resgatando o PAA, né? Que é muito importante aqui para o nosso município, né? Desde quando eu assumi, muitos agricultores me procuraram perguntando sobre o PAA, e aí, graças a Deus, nós estamos resgatando, e logo, logo a gente vai estar com o PAA aqui também no nosso município. Na realidade, já está até hábito, né? Eu tenho aqui, até eu fiz um protocolo, nós protocolamos ao governo do estado, e eu já resgatei já algumas pessoas que estão hábitas, para poder já, até já, agora a partir do próximo semestre, né? Se as escolas voltarem, já poder servir, trazer esse alimento para as escolas, né? Cara, outros projetos a gente vai gradativamente divulgando, mesmo porque são inúmeros projetos, onde que na verdade só tem a fortalecer, né? A fortalecer a agricultura do nosso município, a Secretaria de Agricultura, recursos hídricos e pesca. Com certeza, Chico. Nós temos o cuidado também, se tratando de agricultura e pesca, a gente tem algumas ações, mas também a parte de recursos hídricos, eu tenho ido ao governo estadual também, já estive com o deputado federal Mauro Filho, vendo a questão de instalação desses poços, né? Nós temos muitos poços cavados aqui em Bacajú, mas não foram instalados. E aí faz parte da pasta dos recursos hídricos, e eu também estou tentando, e já fui bem sinalizado com o nosso deputado federal Mauro Filho, que a gente vai instalar uma boa parte desses poços que foram cavados. Cavados pela Sol Hídra, cavado pelo DENIT, cavado por algum deputado que veio aqui em outras campanhas, e aí a gente vai também, se Deus permitir, instalar esses poços. Nosso prefeito Bruno Figueiredo também tem sinalizado positivo, tem colocado algum desses poços também para funcionar, inclusive nós temos um lá na comunidade da Cavalaria, que o prefeito já se comprometeu com a gente botar para funcionar também. Então, assim, a Prefeitura de Bacajus, com o secretário Ricardo Motos, e as parcerias que nós temos com o nosso deputado, pode ter certeza que a gente vai trazer a melhoria para o homem do campo. Obrigado, secretário. Tenho que agradecer a vocês, né, Chico? Agradecer aos ouvintes da Liberdade, nosso amigo Alex Montenegro, e sempre que for solicitado, nós estamos aqui para poder esclarecer para toda a nossa população o que a Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Pesca tem feito para melhorar o dia a dia do homem do campo. Ok, tem a participação do secretário conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, relatando tudo aquilo que é importante para o município. Às vezes alguns projetos que ficam engavetados, com certeza, meu amigo Ricardo, desengavetando e trazendo benefícios para a nossa comunidade, ou seja, ao município de Pacajus. Com imagens de Adinei Oliveira, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.